E agora a gente vai pra onde, Gabriela? É uma série sensação, gente. O mundo, os deuses do basquete conspiraram pra que isso acontecesse. Graças a Deus. Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, amigos. É Lebrão contra Curry. É o que a gente tava esperando. Esses dois lindos. Olha esses dois lindos. Os dois caras que revolucionaram o basquete atualmente. É isso aqui, ó. Lebrão contra Curry. É isso que vai definir que camiseta você vai usar pro resto da vida. Pros moleque. É isso. É essa série, entendeu? Tipo, qual é a camiseta que você vai ficar vendo? Pro resto da eternidade. Não, fala aí, Gabriela. Na nossa conversa hoje de manhã, o que você falou? O que eu falei? Quando a gente vai lá, o velhinho vai falar. Ai, eu vi. Os dois. É que nem os nossos pais falando do Michael Jordan. A gente falando dessa série. Eu vi, Cami, Lebrão. O pai é a gente mesmo, né? É. O meu e o pai, Guilherme. O Michael Jordan é a gente mesmo. Eu não era pequena, eu era pequena ainda. Eu lembro bem. Você lembra bem. Mas assim, esses dois caras aí que vocês estão vendo na telinha, são esses dois caras aí que revolucionaram o basquete inteiro. O basquete é antes dele. O Curry revolucionou como se joga, mudou o jogo. E o Lebron James, 38 anos, vigésima temporada desse lazarento, que ele tá jogando, tá voando. Vai ser uma das séries mais lindas e a minha expectativa está altíssima. E estamos esperando isso acontecer. Não, é que eu tô dando aqui exatamente sobre isso. O que que tá? O Stephen Curry told his teammates he believed in them. Ele acreditava nele. He asked for their trust. Ele pediu a sua confiança. And if they were bought in not to get on the bus. Ah, porque o que aconteceu? If they weren't bought in not to get in the bus. O que que aconteceu? Fofocas. Podemos, né, falar sobre isso. Sim, sim. Quando acabou o jogo do Sacramento, o jogo 6, que foi o Curry jogou mal, o, enfim, o Jermon Green, Jordan Poole, meu Deus do céu, esquece, dorme, night night, vai dormir, esquece. O Curry não conseguia dormir. Não, ele não dormiu a noite, ele tava revoltado, se sentindo mal, falando, mano, não pode terminar assim isso. Acordou três horas da manhã, Jermon Green mandando mensagem pra ele. Estamos conversando e aí o Jermon Green falou, não, acho que a gente tem que ir, eu vou lá amanhã falar com o time. O Curry falou, não, acho que dessa vez sou eu. E ele é um cara que não fala, o Jermon Green sempre falou isso, ele é super reservado, ele não é uma pessoa muito verbal, enfim, ele é mais da ação, essas coisas, mas todo mundo sabe quem é, no time, no basquete, a gente sabe quem é o Curry. E aí ele pediu a palavra e ele falou, olha, gente, eu sei que a gente tem problema, mas se vocês confiarem em mim, se vocês entrarem nesse ônibus pra ir pra Sacramento, tipo, mais ou menos estamos fechados. eu me comprometo a me entregar. Deixem seus problemas fora do ônibus. Fora. Então, porque tem problema, a gente sabe do Jordan Poole, já deu problema na temporada, já tá com minutagem, já tem trelelê ali acontecendo, mas quem quiser entrar de férias, nem entra nesse ônibus. Pode ir pra casa, quem entrar no ônibus, tamo fechado, tamo junto. Por isso que a gente zoou que o Lunay era um motorista do ônibus. E foi isso que aconteceu, ele falou assim, eu vou, eu prometo me entregar de corpo e alma pra esse time e entregar a vitória. E aí foi isso que aconteceu. Então, assim, Curry, além de ser sensacional, e aí ele falou, se alguém quiser mais falar alguma coisa, aí o Drummond Green falou, não, não, campeão. Então, aí, ó, fechamos aqui, ó. Se alguém falar alguma coisa, eu tô falando de costa de mão. Aqui, ó, o Drummond Green deve ser, é tipo o Batman e o Robin, ele deve ser uma, o Drummond Green deve muito proteger, né, o Curry. E aí você tem o Clay Thompson, que é o, como é que é o nome do mordomo? Bota, sei lá, não sei nem o que você tá falando, Guilherme. O Batman e o Robin tem o mordomo. Tem, ó, Alfred, ó, obrigado, obrigado, obrigado por falar assim, é isso, é isso. Bom, enfim, daí a gente, ok, então assim, então entramos, são dois times que, em sexto e em sétimo, ou seja, o Golden State ainda tem o mando de quadro, o mando de quadro, como a gente sabe que eles ganham bem em quadro, então assim, vantagem absoluta do Golden State, é a primeira vez que eles se encontram que não é numa final, não é isso? É, Curry e Lebron, é, vai ser a quinta vez que eles se encontram, as outras quatro foram em finais. Isso. E com o Lakers, né, também, né? É, e agora é Lakers com o Golden State, o duelo da Califórnia, o Lakers melhorou muito depois das trocas, né? Na temporada regular, o Lakers ganhou três dos quatro jogos que jogaram, é, mas assim, o Golden State também não tava jogando bem na temporada regular, né, e agora você vê que mudou, mudou, mudou completamente, né, então eu acho que o Lakers pode ter problemas, é, como teve contra o Memphis, quando o Memphis jogou bem aberto, que jogou mais o Luke Kennard, que é o arremessador e tal, e abria muito a defesa do Lakers, Memphis pareceu um time melhor, sim, É, e esse vai ser o problema contra esse time do Golden State. Você tem quatro arremessadores, não, na verdade três, né, o German Green não vai arremessar, eles vão ter muita ajuda do German Green. E tem que avisar o Jordan um pouco que não é pra ficar arremessando também. Não, arremessando ele até pode, não pode ficar perdendo a bola, ficar forçando, jogar que nem um louco, né? É, então eu acho que esses vão ser os problemas. Os problemas do Golden State é a questão do tamanho. Sim. O time do Lakers é muito maior, em todas as posições. Sim. Né, aí questão de matchup, quem marca LeBron James? Você pode ter o Draymond Green, você pode ter o Andrew Wiggins. Tá. Então são duas boas opções. Que jogou muito bem, né, se a gente falou... Né, e aí quem marca o Anthony Davis, você tem também a opção do Draymond Green e do Kevin Looney. Sim. Aí, pro outro lado, quem que vai marcar o Stephen Curry? Vai ser o Vanderbilt, que é um cara alto, mas eu não sei se ele vai aguentar o pique. Porque a piada é, vocês já viram quem, o que que acontece com a pessoa que marca o Curry os sete jogos, sei lá. E aí você precisa colocar alguém pra defender o Clay Thompson. Você vai colocar o Vanderbilt nele. E quem que marca o Clay Thompson? Então, vai ter que ser o Austin Reeves. Austin Reeves. Ou o De'Angelo Russell. O De'Angelo Russell não é um grande defensor. Vai ter que... Então são problemas aí que os dois técnicos vão ter que resolver. Tá. Né, que a gente falar aqui, é aquilo que a gente brinca no baquete. Na prancheta... É fácil. Aceita tudo. Na hora do vamos ver que você tem que solucionar esses problemas. Quando eles jogam, domingo? Dito tudo isso... Quando eles jogam? Terça-feira, Gabriela. Amanhã, vulgo amanhã. Jogo número um. Ainda que o Lakers ganhou um dia de... Porque tivesse acabado no jogo seis, já tava acontecendo hoje o jogo. Se tivesse acabado na sexta-feira a série do Golden State... Tava jogando ontem. Já tinha acontecido o jogo um. Ontem, né? Já tava acontecendo o jogo um. Então, assim... Deixa os meninos... Deixa os caras descansar. Tá tudo bem. A gente quer essa série... Eu quero essa série em jogo sete. Eu não quero nem... Não tô nem aí. Então já aproveita, Gabriela. Olha pra câmera da verdade. Pro corte. Agora é a hora. Eu me comprometo com o Lebron James. Prometi que nunca ia apostar contra ele. Lakers em sete. Silêncio! Eu me comprometo... Com quem? Com o Stephen Curry. Depois de cinquenta pontos num jogo sete. Absurdo. Jogando fora de casa. Recorde histórico. Os caras agora, eles tão com a moral. Lá em cima. Eles voltaram a defender bem. Coisa que eles sofreram a temporada inteira. Então, Golden State em sete jogos.